Olá, boa tarde pra você. Hoje é a nossa Terça da Beleza e a gente acompanha as novidades da tecnologia que vão ajudando em vários setores da sociedade. Claro que o mundo da estética e da dermatologia também está descobrindo essas novas técnicas para solucionar pequenos problemas que incomodam muita gente. Fica aí que a conversa vai ser boa. E a tecnologia também abre as portas da acessibilidade, vencendo as barreiras da comunicação. Um projeto desenvolvido pela Universidade do Estado do Amazonas está transformando a comunicação entre surdos e pessoas que não entendem a linguagem de sinais. A novidade envolve o uso de uma pulseira, geralmente usada para jogos de videogame, e um aplicativo que verbaliza os sinais das mãos. A ferramenta está facilitando o dia a dia dos usuários. Confira na reportagem. O acessório já é um conhecido dos amantes de videogames, mas com a ajuda desses desenvolvedores de software, ganhou uma nova função na mão de pessoas surdas, que agora podem se comunicar com quem não conhece a língua de sinais. O usuário ajusta a pulseira no antebraço, que envia os sinais para um aplicativo, desenvolvido no Laboratório de Robótica e Automação da Universidade Estadual do Amazonas. A ferramenta interpreta os sinais recebidos e traduz em áudio. Essa pulseira não foi desenvolvida por nós. Nós adaptamos ela para a nossa determinada aplicação. Como ela funciona? Ela tem sensores que permitem eu detectar a minha posição do meu braço, o meu deslocamento, e esses dados são enviados para a aplicação. E na aplicação tem toda uma inteligência, que a gente chama de inteligência artificial, que a gente desenvolveu, que permite reconhecer que o sinal que ele faz é um sinal da língua de sinais. O material é doado pela Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência do Amazonas. Antes de usar o equipamento, o beneficiado recebe um treinamento de adaptação. O projeto recebeu o nome Giúlia, Mãos que Falam. Nós concluímos a entrega de 100 unidades. Então, vai tudo depender da avaliação que vai ser concluída, e com certeza a comunidade surda pode esperar muito mais deste equipamento. Marisa explica que sempre encontra dificuldades para usar serviços públicos, fazer compras e pedir informações. Ela está confiante de que o novo equipamento vai facilitar a rotina. É o projeto que vai me ajudar a ter essa comunicação. Eu fico muito feliz por isso. Muito obrigada. O Giúlia também possui um gravador de voz, que transforma o áudio em texto, e permite que os deficientes auditivos acompanhem conversas faladas. Mesmo com as facilidades da tecnologia, o aplicativo não deve substituir o tradutor-intérprete de libras. A tecnologia não provoca dor. É minimamente invasiva e com raros casos de rejeição. O resultado é tão impressionante quanto o processo, que evita internação e cortes. Você se sente satisfeito com a quantidade de cabelos ou a calvície te incomoda? A conversa de hoje pode te interessar bastante. É daqui a pouquinho no quadro. Doutora Montarra responde. Responde. Música Alopecia androgenética, também conhecida como calvície masculina e no popular é quando o homem está ficando careca. A maior causa da perda dos cabelos nos homens, problema que pode incomodar muitos homens e também porque não mulheres. A gente vai conversar hoje sobre isso com a nossa consultora em dermatologia, doutora Montarra Jacerran, que está de volta aí com a gente, para falar das novidades de tratamentos e procedimentos que chegam em primeira mão para facilitar a nossa vida. É o quadro, doutora Montarra responde. Música A gente está de volta com ela, agora de volta na sexta temporada do Meio Dia. Seja bem-vinda, a gente estava com saudade. Bom receber. Também, muita saudade. E voltando agora, também trazendo uma novidade, não é, para o norte do país, que é o robô Artas, não é? Isso. Colocando Manaus na era robótica, né? Então é o primeiro robô de Manaus, primeiro robô do norte e nordeste. Somos o quinto da América Latina. E isso é a maior novidade na área de microtransplante capilar. E para fazer esse microtransplante, que no decorrer da conversa a gente vai conhecer, a doutora tem uma equipe de profissionais. Você não quer apresentar para a gente? Então, esse é o doutor Estrael, cirurgião plástico, né? E o doutor Júlio, dermatologista. E como é que funciona o trabalho de vocês? Então, eu acho que essa parceria é perfeita. Então, tudo começou com um sonho, querendo trazer o robô e esse sonho foi se realizando, evoluindo e eu precisava, eu acho que essa é a parceria perfeita de dermatologia com a cirurgia plástica. O transplante capilar acaba se tornando uma atividade multidisciplinar, né? Porque nós podemos ter o tratamento completo do paciente do início ao fim, um acompanhamento, tanto tratamento dermatológico, acompanhamento e avaliação do tratamento dermatológico e a parte da cirurgia que vem complementar. Nosso objetivo, inclusive, é montar um centro, né? Isso, é o centro de tratamento de cabelo. Porque geralmente o paciente com queda de cabelo vai procurar o dermatologista primeiro. E quando ele já está numa fase mais avançada, vai para o cirurgia plástica. Só que a cirurgia plástica, né, do transplante também não é só. Tem que ser acompanhada com o dermatologista para manter os cabelos, né, que ele já tem para não cair. E o que causa essa queda de cabelo? Existem várias causas de queda de cabelo. Por isso que a gente tem que definir a causa, né, pode ser hormonal, como tireoide, hipotiroidismo acontece. Uma simples dermatite seborreica que tem a ver com o emocional. E isso é a causa mais comum que pode acontecer. E esses são tratamentos diferentes, né, que o próprio dermatologista vai tratar. Então, tem tratamento, tem causas pós-gravidez, tem anemia ou falta de vitaminas. Isso tudo, então, quando o paciente tiver uma queda de cabelo, vai procurar o dermatologista. E o dermatologista vai fazer uma bateria de exame para ver qual é a causa. E quando se trata de alopécia androgenética, que é uma queda genética que causa mais em homem, por isso chama androgenética. Então, mulher não... Não, tem sim. Tem, mas é menor número. 70, 80% é homem. Porque considera-se que é mediada pelos hormônios masculinos. Masculinos. Então, pode ser mediada pela testosterona, que é transformada em diidrotestosterona. E aí, ela vai se fixar nos folículos, nas unidades foliculares e vai cada vez mais enfraquecer o cabelo. E vai causar o que a gente chama de miniaturização. Esse processo de miniaturização é que traz realmente a calvície. E tem várias etapas de evolução. Existe o grau 1 até o grau 7, que eu fui contemplado com o grau 7. E o doutor vai fazer esse tratamento, já está fazendo? Pois é. O tratamento, ele depende muito da área doadora. Depende da área doadora, que ela não atinge, não responde à questão hormonal, que é essa parte posterior. Então, isso depende de quem tem área doadora. Eu não teria área doadora o suficiente para fechar toda a minha calvície. Então, isso depende muito da evolução. Por isso que a gente passa essa informação bastante importante. Tem que passar por uma avaliação para que todos os pacientes sejam bem informados. O doutor Israel, ele não foi felizar na época que ele precisava. Não tinha UARTAS. E hoje a gente tem UARTAS para evitar isso. Porque antigamente existia, o tratamento era cortar, era um corte grande, né? Que se fazia. Eu fiz avaliação até para que se pudesse fazer. Mas tinha aquela cicatriz que me deixa estigmatizado. Mas eu pergunto. E eu não. Você está feliz assim? Eu estou feliz. Isso daí é tranquilo. Acho que isso é importante, né, doutor? Não, isso é o mais importante. Veja, Bia. O que é importante? O paciente procura o transplante capilar, principalmente com o RoboARTAS. Vontade do paciente. Primeiro, ele tem que ter o diagnóstico de alopecia androgenética. E a gente faz através... É um diagnóstico clínico. O padrão ouro é através da clínica. Muito raramente, quando pode-se ter uma divergência, uma dúvida com relação ao diagnóstico ou de alguma alopecia cicatricial, a gente realiza a biópsia. Mas no caso, se o paciente, ele desde os 18, 19, 20 anos, ele já começa com afinamento na região frontal, bitemporal, que são essas entradas que eu já tenho. Eu tenho 33 anos e já estou cuidando clinicamente, né, com loção tópica, com medicamento oral. E se eu observar que o tratamento, ele não está sendo eficaz e efetivo para mim, eu vou realizar o transplante sem nenhum problema. Certo. E no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a Sociedade também Brasileira Estudios dos Cabelos, os homens, cerca de 50% dos homens com 50 anos, eles têm algum grau de calvície. Isso que eu ia perguntar. Então, é um grande número, não é? No caso das mulheres, esse número chega a 15, 20% após menopausa, após os 40 anos, esse número se eleva. Nos homens, é mais comum, logo após a adolescência, pelos 18, 19 anos, iniciar algum grau de calvície. Mas lá pelos 30, 40 anos, praticamente todos os homens apresentarão algum nível de calvície. Mínima até o nível máximo, né, que é o grau 7 de Norwood. Agora, você comentou, tem gente que já está acostumado, né? Agora, tem gente que incomoda muito, mexe até com autoestima. É isso que a gente sempre conversa aqui. É trazendo essas novidades para a pessoa se sentir melhor. Tem gente que está bem e tem gente que não está. E a tecnologia está aí para ajudar, não é, doutora? Olha só, gente, a perda de cabelos pode acontecer em qualquer idade e atinge tanto homens quanto mulheres, como os doutores falaram aqui. É cada vez mais frequente o caso de calvície, que pode ser causada também, já falado aqui, como fatores genéticos, estresse, falta de cuidados com os fios e por vários outros motivos. Mas as inovações da tecnologia e da área estética mostram soluções cada vez mais eficazes para esse tipo de problema. O mais recente aparelho que promete devolver os fios de forma natural e definitiva é o robô Artas, que já é um tratamento revolucionário no mundo inteiro e chegou recentemente a Manaus aqui na clínica da doutora Montarra, que a gente vai conferir agora. As indicações de transplante, microtransplante com robô Artas, principalmente a alopecia androgenética. O que é a alopecia androgenética? Ela é uma doença, é uma calvície, onde o principal componente é o componente genético, ou seja, hereditário. Iniciando de forma clínica com um afinamento do couro cabeludo, uma diminuição dos fios, criando entradas e assim posteriormente avançando, dependendo da calvície do paciente, da hereditariedade do paciente. O processo de transplante capilar com robô Artas, ele exatamente, ele é feito, é uma evolução do transplante capilar. E essa evolução traz a modernidade com a cirurgia robótica e torna um procedimento minimamente invasivo, então você fica com cicatrizes pontuais no couro cabeludo, praticamente imperceptíveis com o tempo. Ele exclui aquela necessidade daquela cicatriz linear na parte posterior do couro cabeludo, que estigmatizava os pacientes e que causava muita dor e recuperação bastante difícil. O Artas é o primeiro e único robô na área de microtransplante capilar. É o primeiro robô, em Manaus, então estamos na era robótica. É o primeiro do Norte e do Nordeste. Nós somos o quinto da América Latina. O robô, ele tem uma rapidez e uma precisão enorme, então danifica menos, muito menos, de 1 a 3%, mais ou menos, a unidade folicular. E com isso a gente vai ter um resultado bem melhor, mais satisfatório, com um efeito bem natural para o paciente, calvo. Olha só, eu pergunto, doutora, quais as vantagens do Artas? Eu só vejo vantagens nele, porque ele é rápido, eficiente, lesiona o mínimo possível da unidade folicular, onde vamos pegar para poder depois transplantar, sem cicatrizes linear, como antes era um corte feio. Hoje não, é imperceptível, então o efeito é bem mais natural do cabelo, né? O do implante é bem mais natural e bem mais satisfatório. O que mais? O pós-operatório. O pós-operatório, tranquilo. Muito tranquilo. Tem dor? Não, em dolor. Em dolor. É porque tem uma sedação local, anestesia local. A área doadora, que é essa região onde não sofre a ação dos hormônios, né? A anestesia é a mesma que se faz anestesia para tratamento dentário, então é um incômodo mínimo e depois o paciente fica anestesiado por longo tempo. Ele fica acordado o tempo todo. E só uma curiosidade que eu tenho, que eu acho que de repente quem está em casa também tem, você fala em microtransplante, então você pega de uma área e passa para outra, pode ser de uma barba também? Pode. A gente pode retirar da parte posterior e fazer barba também. Faz sobrancelha, faz barba. Esse é um pedido que tem sido bastante frequente. Então, eu que vou fazer um pedido aqui, quando a gente puder, se a gente puder acompanhar um procedimento desse, eu vou adorar e vocês voltem aqui para comentar. Claro. Tá bom? Já deixo o convite. Doutora, já tem aí marcada próximos assuntos. Se você quiser aí mandar para a gente algumas sugestões, a doutora Montarra está aqui e ela responde para você. Muito obrigada pela parceria de sempre. Obrigada por sempre estarem aqui. Voltem. E eu já deixo aí o convite. Deixa a gente... O público quer saber, quer acompanhar, se for possível. Eu já deixo o meu pedido aqui para a gente acompanhar. Eu queria só respondendo, né? Numa posterior, o doutor Israel pode explicar mais sobre a técnica. Mas o robô, ele reduz cerca de 40% o tempo da cirurgia, né? O pós-operatório também, principalmente para atletas, pessoas que precisam trabalhar no outro dia, ele é o que é de mais moderno hoje no mundo. Fantástico. E lembrar que prevenção é tudo, né? Aquele pai, aquele paciente, aquele jovem, mulher que já nota um afinamento do cabelo, ou uma diminuição da densidade do volume, procurar um médico especialista, no caso, um médico dermatologista. Dermatologista. Muito obrigada, doutor. Obrigada, doutores. E você, adotaria os tênis em vários looks? Nos desfiles deste ano, muitos calçados foram mostrados nas principais passarelas nacionais e internacionais, mas que ao mesmo tempo prezam pelo conforto dos pés femininos, é já já, depois do intervalo. Nada melhor do que sair de casa confortável, não é mesmo? O tênis é uma das melhores opções no quesito conforto, mas tem aquela fama de ser mais indicado para looks esportivos. Saiba que isso deixou de ser verdade há muito tempo. Atualmente, é possível encontrar vários modelos modernos e casuais que podem ser usados para criar visuais super lindos e estilosos. Quer ficar por dentro do que está em alta quando o assunto é tênis? Confira agora as dicas no quadro Momento Fashion com Ibrahim Osami. Foi-se o tempo em que os tênis eram peças relacionadas somente ao mundo fitness. São várias opções que surgem todos os dias e que o mundo fashion está investindo para compor looks cada vez mais ecléticos. E para falar sobre isso, a gente convidou para o Momento Fashion de hoje a consultora de moda e estilo, Karen Leão, que vai falar mais sobre essa peça tão democrática que é o tênis, né, Karen? Nossa, é um prazer, Ibrahim, estar participando desse Momento Fashion e para falar de um assunto que a mulherada adora, né? O tênis, as tendências fashion. E é bem legal a gente trazer esse assunto, Ibrahim, porque hoje as fashionistas têm mostrado muito nas redes sociais, na internet, até na TV, vários looks com tênis, né? E aqui em Manaus, onde as tendências demoravam mais a chegar, hoje não está dessa forma. Hoje a gente está encontrando excelentes opções na capital, né? Que dá para acompanhar, sim, essas tendências fashion lá de todo o Brasil. É uma peça, sim, extremamente democrática e também extremamente confortável. Então, aquelas pessoas que precisam passar bastante tempo na rua, né, ou até às vezes no trabalho mesmo, podem, sem dúvida, optar por algum dos modelos que temos hoje no mercado. Então, a gente tem um exemplo aqui, Ibrahim, vamos falar desse tênis aqui. Ele já tem uma cara um pouco fitness, mas com alguns elementos fashionistas, algumas informações. Explica mais para a gente. Exatamente. Esse é um modelo que está sendo usado tanto por homens quanto por mulheres, extremamente fashion mesmo. Ele tem uma cara fitness, mas ele pode ser usado com vestido, com calça, com shortinho. Pode ser usado de diversas formas. E o preto e branco favorecem bastante para quem tem um... para quem gosta de ter um guarda-roupa inteligente, para quem gosta de brincar com todas as peças. Então, esse modelo cai bem praticamente com todo tipo de roupa. Karen, a gente tem ouvido falar bastante dessa questão da moda sem gênero. É o que se aplicaria aqui para esse modelo? Exatamente, né? O que a gente chamava antigamente de unissex, né? Hoje em dia, tanto os homens, não precisa nem ser metrosexual daqueles homens que gostam tanto de se cuidar, mas os homens têm percebido que podem usar peças fashion, né? Sem perder a masculinidade também. Fica super interessante o luto. Karen, agora a gente tem uma opção aqui mais neutra, né? Que é esse tênis gelo. Ele vem com um diferencial. Ele vem com um festiclé, né? Extremamente confortável e prático, né? Para aquelas pessoas que não gostam de se abaixar para estar amarrando o calçado. Ele é super rápido, né? E por incrível que pareça, isso faz diferença na hora que a gente está se arrumando, né, Ibraice? E aí a gente escolheu esse modelo também, que é um cano meio longo, né? Traz esse diferencial para essa mulher moderna, essa mulher que gosta de usar peças diferenciadas. Esse, sem dúvida, seria uma boa opção. E aí aquela pessoa que diz assim, Ai, Karen, mas esse modelo de tênis, a chata silhueta, como é que eu posso fazer então para usar? Porque eu acho que a gente nunca pode dizer assim, Ah, quem é baixinha, quem é gordinha, está proibida de usar essa peça. O que a gente tem que fazer? A gente tem que arranjar uma forma dessa pessoa também usar a peça que ela quer, né? Então, se você tem esse estilo, assim, é mais baixinha, mais fortinha, opte por usar a parte de baixo, uma calça, ou então um shortinho da mesma cor do calçado. No caso seria, vamos supor que ela vai usar uma calça, usa da mesma tonalidade e ainda dá aquela ideia de mais longilínea também. Porque a gente não pode dizer que a pessoa não pode usar nada, a gente pode usar tudo, só que a gente tem que usar com cautela, né? Karen, a gente tem uma peça agora aqui fazendo uma linha mais dark, com essa ponta aqui metalizada, ela vai bem com o que essa peça? É super estiloso, super em alta, super moderno, né? Muitas blogueiras têm usado e isso chama muita atenção, né? Das meninas jovens que gostam de acompanhar as tendências. Ele também traz a tendência do festiclazinho, né? Daquela coisa mais rápida, né? Também super confortável, que é um estilo meio rocker, né? Daquelas pessoas que têm um estilo mais pesado, que gostam de acrescentar peças mais pesadas, ele pode ser usado. E uma dica legal é que os calçados de bico fino, eles também têm esse poder de dar aquela alongada, né? E essa dica a gente sempre gosta de dar, porque qual é a mulher que não gosta de dar uma alongadinha, né? Então esse modelo também é interessante com o desdetonado, fica um estilo bem legal, né? Com camiseta, né? E por aí vai. Cara, em muitas mulheres, tem dúvidas, né? Se podem utilizar o tênis por ter uma perna mais grossinha. Esse modelo aqui de cano longo, ele é indicado para esse biotipo? É. Para quem tem a perna mais grossinha, ele não é o melhor modelo de tênis a ser usado por conta disso, né? Porque ele vai se unir a perna e a perna vai parecer um pouquinho mais grossa. Mas aí, se quiser usar aquela técnicazinha que a gente usa, é colocar uma calça preta. E aí vai dar aquela alongada, né? Mas se for com um shortinho, o ideal é que deixe o peito do pé livre, né? Para que pareça um pouquinho mais alto. E a gente ainda tem falado bastante de floral, né? Apesar de ter sido uma tendência mostrada em temporadas passadas, ainda está forte. E a gente tem esse exemplo aqui, inclusive com essa plataforma. Cara, explica para a gente. É. E a gente selecionou esse modelo, além do floral, que eu sempre digo que é algo que não sai de modo floral, né? Às vezes a tendência fica mais forte, às vezes dá uma enfraquecida, mas é algo que está sempre em alta. E a gente selecionou esse modelo, principalmente por causa da plataforma, que tem muitas mulheres que têm preconceito de usar tênis, porque elas acham, ah, eu vou parecer mais baixinha, eu vou parecer mais gordinha. E esse, então, seria um modelo adequado para quem quer ganhar ainda uma altura, mesmo usando um tênis, né? E aí ele tem esse brilhinho, né? Que dá aquele ar mais sofisticado e pode compor qualquer proteção, inclusive vestido, né? Sainha também fica bem interessante. Aproveitem bem as dicas do Momento Fashion de hoje e, Bia, a gente volta com você aí nos estúdios do Meio Dia em Revista. Obrigada, Ibrahim. Em breve, Ibrahim, você me volta no Momento Fashion com mais dicas e eu quero agradecer a Sapatinho de Luxo que trouxe aí para a gente essas novidades, essas tendências. Eu quero mandar um beijo especial para a Raquel, que é a gerente da Sapatinho de Luxo lá do Amazonas Shopping, que sempre recebe a nossa equipe com tanto carinho e simpatia. Um beijo para você. E aí, em breve, a gente volta com mais dicas de sapatos para você, viu? E a nossa Terça da Beleza termina por aqui. E olha só, a partir de hoje, o repórter Amazonas com a Sé Forantela vai ao ar às 18 horas. Então, não perca as notícias do dia, hein? E amanhã, eu te espero ao Meio Dia em Ponto. Tem conversa sobre educação e artes marciais. Está muito bacana. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto